Apesar da pouca idade, eles são perigosos. Segundo a polícia, a quadrilha formada na maioria por adolescentes, chega a fazer três sequestros relâmpagos por dia. Este homem, que não quer mostrar o rosto, conta que seguia junto com outros três amigos até um pesqueiro em Parelheiros, extremo sul de São Paulo, quando sofreu o sequestro. De acordo com a vítima, ele e os amigos foram colocados à força em um carro e levados até um cativeiro. Duas horas de terror. E aí avisaram, se eles fossem, o cartão não funcionasse, ou a senha não funcionasse, eles iam voltar a matar a gente. Sempre com ameaça e com revólver apontado para a gente. Os adolescentes exigiram cartões e senhas, celulares e até roupas de grife e tênis de marca. Enquanto parte do bando fazia compras e saques, a outra parte levava a pânico às vítimas, presas num barraco. A cabeça abaixa o tempo inteiro, não deixando a gente ver. Em alguns momentos a gente conseguia levantar a cabeça, mas aí quando ele já deparava que a gente estava olhando, ele já pedia para a gente abaixar a cabeça. Os quatro amigos só foram liberados depois que a quadrilha já estava pronta para fugir. Detalhe, duas vítimas deixaram o cativeiro quase nuas. Pediram quase todas as nossas roupas. Eu fiquei sem camisa, o outro rapaz ficou sem calça, sem a camisa e sem o tênis, e o outro também ficou sem camisa e shorts, só de cueca. Estávamos pela base da Força Tática, quando quatro indivíduos chegaram informando que tinham sido vítimas de sequestro. Também passaram as características dos indivíduos, bem como o local que foram deixados. Nos deslocamos até o local e conseguimos abordar os indivíduos com características semelhantes. Demos voz de prisão e no 101DP as vítimas reconheceram os autores. Na delegacia, os quatro amigos conheceram uma outra vítima da mesma quadrilha. Este rapaz, que também tem medo de se identificar, ficou preso no porta-malas do próprio carro e chegou a pensar no pior. Cara, eu achei que, sei lá, como eu tinha falado que eu estava com a ser errado, eu pensei que ele, sei lá, ia me matar, tacar fogo no carro, não sei. Ali eu fui os 15 minutos mais terríveis na minha vida. Um deles, menor de idade, tinha acabado de sair da Fundação Casa, onde passou alguns dias internado depois de ser flagrado participando de um sequestro.